Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você precisa desacelerar, mas não se afaste, vá em frente, sem sentimentos de culpa ou preocupações. Você poderia praticar um esporte de resistência para alcançar um melhor equilíbrio. Gaste sua energia gradualmente. Humor, você estará em melhor posição para julgar a sua situação. Seu tato e seu raciocínio frio vão lhe trazer sorte. Amor, seu desinteresse não é apropriado quando você considera algumas coisas. Não misture finanças com sua vida amorosa e não dê tanto sem antes receber. Dinheiro, você se sente entupido de trabalho. Põe as suas contas em ordem, antes de tudo, e trabalhe no seu próprio ritmo. A autoridade será um obstáculo particular hoje. Não seja tão sensível, embora às vezes seja necessário. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã.